A CIDADE NO BRASIL Estou? Alô? Ai, agora já é sério. Como há bocado era uma gravação, eu hesitei. Não, não, meu bombom. Não, não vamos... Bombom não. Não me chama bombom, porque eu tudo o que tem a ver com chocolate, fico muito mal disposto. Iamos evitar esse tipo de conversa. Nem bombom, nem minha tablete, nem minha mousse. Evitávamos esse tipo de ingrediente. Preferes que te chame garanhão? Garanhão. Deixe-me cá escutar a minha sensibilidade. Garanhão. Garanhão pode ser, garanhão é agradável. Pronto, meu garanhão. Queres saber como é que eu estou vestida? Não. Não. Eu esse tipo de conversa... Eu se quisesse falar de roupa, ligava à minha vizinha do segundo andar. A dona Adelaide, que é modista. Por acaso, muito boa. Já me arranjou duas vezes as vainhas das calças. Põe os pontinhos como eu gosto. Não. Eu para esse tipo de conversa eu evitava. Quando eu lhe liguei para esta chamada, desculpe o palavrão, erótica, o que eu pretendia era uma conversa assim, mais a atirar para o maroto. Pronto, já vi que não queres perder tempo, não é, garanhão? Não. Não quero. Porque no fim do mês caem-me aqui as biscas todas por causa do telefone e não é você que as paga. E também porque amanhã de manhã tenho uma consulta no centro de saúde com o doutor Ferinha. Porque me apareceu um furúnculo muito feio no rabo, na nádega esquerda. Pronto, pronto, meu garanhão. Fala-me dessa tua nádega esquerda. Olha, o que é que eu posso dizer sobre a minha nádega esquerda? É basicamente igual à direita. É muito peludinha, parece assim as bochechas de um urso. Mas olha, se era para falar de mim, não me leva a amar. Mas se fosse para falar de mim, eu peguei a sutiã à frente de um espelho. Eu queria era que me falasse assim um bocadinho de si. Ouve, peluchinho. Sabes onde é que eu tenho uma das minhas mãos? Não estou a ver. Nas mamas? Sim, senhora. Nas mamas?